Mônica, você quer sorvete? Sim! Então vou pegar uma surpresa pra você. Surpresa pra você, Mônica. Abre o bocão. Opa! Toma essa outra. Mônica, o papel! Compa mais sorvetinho pra mim. Não, não, não. Nem eu tenho mais dinheiro. Não tem problema. É só diversão. Nós vamos procurar que a gente vai tomar sorvete. Não faz isso, Mônica. Meu dentinho tá doendo. Esse sorvete é concreto. Não é sorvete. Pode parar com isso. Vou comprar um sorvete pra você. Surpresa, vou comer também.